Nascida como a semente que brotou na silvestre plantação Aninhada entre as montanhas como uma ave no regaço maternal Defendida pelo espaço que lhe transmite toda a luz e seu calor Barreiras, barreiras grande, tens em São João teu nobre protetor Barreiras, barreiras grande, capital do médio São Francisco Barreiras, barreiras grande, tens um pedaço sensível do Brasil Nos gerais se fez mãe terra, produzindo o milagre do sustento Nos oestes se fez Bahia, cavalgando as campinas do progresso Nos banhados se fez manhágua, fecundando a colheita do presente Rio grande, rio das ondas, acaba a vida cachoeira Que beleza, o mapa que dividiu suas terras, sua flora, sua fauna Concentrou em seus limites o perfil de um grande coração Abregando o imigrante, como um filho em perfeita harmonia Lentando a proteção, no local que escolheu para morar Barreiras, barreiras grande, capital do médio São Francisco Barreiras, barreiras grande, tens um pedaço sensível do Brasil Barreiras, barreiras grande, tens um pedaço sensível Barreiras, barreiras grande, tens um pedaço sensível do Brasil Barreiras, barreiras grande, tens um pedaço sensível do Brasil ết StephanieJ様 Barreiras, barreiras grande, ét trave e treinta Que beleza, o mundo do Brasil Garreirasosure JK Barreiras, carreira, entre연 R Kong Barreiras, barreiras grande, sensível do Brasil Barreiras, barreiras grande,�� Barreiras,здou LC